Olá turma, meu nome é Bruno Apolinário. Fala pessoas, meu nome é Samuel Santana, somos instrutores e diretores da IBRAF Brasil. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como perder todos os seus medos na hora de realizar um atendimento pré-hospitalar. Mesmo que você tenha pouco ou até mesmo nenhuma experiência, garanto que após este treinamento você vai estar preparado para lidar com qualquer tipo de ocorrência. Pessoas, a maioria dos cursos ensina várias teorias, porém dificilmente vão conseguir ensinar você realmente a lidar com situações de urgência e também emergência dentro do atendimento pré-hospitalar. Muitas pessoas que estão iniciando no mercado, ou até mesmo uma boa parte que já são profissionais, não fazem a menor ideia de como realizar um atendimento de excelência. Isso acontece na maioria das vezes devido aos cursos onde os instrutores têm que cumprir uma grade específica, estendendo a carga horária com matérias irrelevante e poucos diretos, não focando no que realmente importa para o seu aprendizado, o que considero um grande erro, já que profissionais do APH devem sempre estar preparados para atender vítimas em qualquer situação, mantendo a calma e com qualidade. Como estamos atuando há muito tempo como bombeiros, instrutor, sabemos que você precisa realizar um atendimento pré-hospitalar de excelência, com todas as técnicas e macetes de profissionais com grande experiência. Se o seu objetivo é se tornar um expert dentro do atendimento pré-hospitalar, preparei um conteúdo exclusivo especialmente para você, totalmente didático e explicativo com o passo a passo, para você realizar um atendimento com segurança e o que? Excelência. E o melhor, pessoal, com valor totalmente simbólico, já que se trata de um curso de altíssima qualidade. Pessoal, e se você se inscrever agora, vou dar mais de 30% de desconto no valor de lançamento. A qualquer momento, pessoal, esse valor retorna um valor normal. Porém, o meu objetivo é te ensinar os caminhos que trilhamos e gostaríamos que você pegue esse aprendizado da mais forma fácil e tranquila. Pessoal, por apenas 12 vezes de R$19,19 no seu cartão, você vai adquirir todo esse conhecimento necessário para você se tornar um profissional seguro para realizar qualquer atendimento dentro do atendimento pré-hospitalar. Pessoas, temos certeza que esta será a única vez que você verá um conteúdo tão didático e aplicável com esse valor, que é bem inferior ao que você gasta mensalmente com hambúrguer, pizza e algum outro tipo de alimentação. Se trata de excelência no atendimento pré-hospitalar por menos de R$1,00 por dia. Não desperdice esta oportunidade. Todo o conteúdo é muito valioso. Vamos te passar todo o nosso conhecimento através de vídeo, aulas teóricas e com demonstração de prática. Todo o caminho que demora anos para trilhar, vamos fazer com que você chegue lá e em tempo recorde. E com bônus, você ainda vai receber 4 conteúdos extras, que se fosse prefixado, teria um ticket de mais, mais de R$600,00. Porém, somente neste curso e agora, este conteúdo vem incluso. Este vai ser a única chance de você adquirir conhecimento e se tornar referência na sua carreira por apenas 12 vezes de R$0,19,19. Não perca esta oportunidade. Pessoal, agora não depende mais de nós. Para a sua evolução, quero dizer para você que nunca deixe para se preparar depois, quando você precisa estar pronto agora. Pessoal, um forte abraço e te aguardamos lá.